RECO! RECO! É o seguinte, o Vitória demitiu o Tuca, que tem bastante tempo trabalhando no Vitória O Vitória tinha soltado até uma nota falando que o Tuca tinha se aposentado Mas ele desmitiu e na verdade o Vitória demitiu ele Tem até um vídeo circulando nas redes sociais do filho do Tuca Falando que vai jogar tudo no ventilador que acontece no Vitória Então vamos aguardar a cena dos próximos capítulos A minha opinião, acho que o Vitória tem que reformular sim Mas nunca faltar com respeito com o profissional que se dedicou pelo Vitória a vida toda E agora falando sobre o jogador que está chegando no Vitória Que pode chegar na verdade, é o Giovanni Augusto O Vitória estava negociando com o jogador A negociação estava meio travada Mas Giovanni Augusto está negociando a sua rescisão de contrato com o Guarani E se ele recidiu o contrato ficará livre para assinar com o Vitória E ser jogador do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro Então o Giovanni Augusto pode chegar no Vitória Um bom jogador que já passou pelo Corinthians Atlético Mineiro Um jogador bem rodado Que está negociando com o Vitória E pode chegar para ser uma peça bastante importante na Série B Um jogador experiente, um bom jogador O Vitória só tem que tomar cuidado para não pagar muito caro E depois se arrepender tem que fazer um contrato ali Que esteja no teto do salário do Vitória Não pode fazer loucura Que o Giovanni Augusto também não é aquele craque Que vai chegar para fazer chover Não, é um bom jogador que pode sim ajudar o Vitória na Série B Eu acho que ele está ali mais ou menos do nível do Diego Torres Mas eu acho que ele está um pouquinho acima ainda É um pouquinho melhor Mas o Diego Torres é um bom jogador também Eu acho que vai ajudar na Série B E sobre a reformulação até agora Os jogadores não foram dispensados Só saiu o Alisson Santos O Lazzarone vai sair porque o contrato dele está chegando ao fim E o Vicente também vai sair O Vitória eu acho que não está conseguindo recidir o contrato amigavelmente Então por isso os jogadores ainda estão sendo mantidos no elenco do Vitória E o Vitória não tem dinheiro para pagar a multa Então se o Vitória não conseguir emprestar os jogadores para alguma equipe Que paga o salário dos jogadores Ou vender ou recidir o contrato Os jogadores vão ficar aí E o Vitória deve contratar um jogador ou outro ali Para dar uma encorpada no elenco Essa é a verdade infelizmente Eu esperava que mandasse bastante jogadores embora Serão 6, 7 E trazisse uns 7 jogadores também Mas a verdade é que o tempo está passando E até agora nada Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva Se torne membro também Forte abraço e vamos Leão E aí E aí E aí